E continuando com o mais informe, o estado de álgebra e outros domes de pensão, este é a ouve, um tópico que roube em último tempo aqui, de roube a atenção na dieta conosco, que tem um déficit de fundo de a ouve e uma reserva com cada dieta menos, um demotivo não está com o déficit de água, entre outros, que nós como gente está vivendo mais largo. O processo de envejecimento aqui está afetando o fundo, e a última cena está bem na remarca para a pensão, e a contribuição, no fundo, cita menos. O processo de envejecimento, que é a população em Okina, e o que acontece no ano 90? Agora que nós importamos diferentes trabalhadores por de fundo, a bem cuidada na nação, antes de rejuvenescer a população em momento em Okina, e a posponir o impacto de envejecimento da riba e fonte de pensão. É tópico de a ouve.